Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma teoria bem interessante do porquê os alienígenas estão, digamos que, na nave mãe sobrevoando o mapa desde o início da temporada o que eles realmente estão procurando olhem só, esse comentário foi feito pelo Red, quero agradecer ele e eu achei uma teoria bem da hora tipo, não é uma teoria extraordinária, muitas pessoas já pensaram nisso mas o que eu achei mais legal é essa parte aqui que ele fala sobre o filme Distrito 9 ele escreveu exatamente o seguinte Vagabros, eu assisti o filme Distrito 9 acho que já entendi o porquê a nave mãe ainda está na ilha do jogo ela está tentando pegar de volta aquela nave que está soterrada debaixo da ilha aquela que mostrou no trailer da temporada e de fato, acho que todo mundo percebeu que numa cena do trailer aparece o Peixoto e uma outra personagem encontrando uma nave alienígena, uma parte de uma nave, enfim debaixo da terra então, desde quando o trailer foi anunciado, o pessoal já está comentando isso que os alienígenas estão procurando essa outra pequena nave só que a parte mais legal da teoria, como eu disse é que tudo tem relação com o filme Distrito 9 eu não assisti esse filme, mas eu já tinha comentado sobre ele aqui no canal que como dá pra ver, a própria capa do filme mostra uma nave alienígena em cima da cidade e durante boa parte do filme a nave alienígena fica em cima da cidade o que é exatamente o que acontece aqui na temporada 7, nave mãe em cima do mapa e também tem outra referência que eu já tinha falado é que no filme os alienígenas comem comida de gato o que é exatamente também aqui no Fortnite, todo mundo sabe, tem espalhada no mapa comida de gato, que aparentemente é a comida preferida deles e agora, pelo jeito, também tem essa outra referência que no filme os alienígenas estão buscando uma parte da nave deles como eu disse, eu não assisti o filme, mas eu dei uma pesquisada e realmente isso é verdade, tá? olhem só o que fala aqui aí essa parte que eu sublinhei é mais importante os relatórios sugerem que a nave ficou encalhada após um módulo de comando separado dela ter caído na terra então no filme Distrito 9, os alienígenas ficam em cima da cidade porque eles estão procurando esse módulo que ficou debaixo da terra claro que no Fortnite é um pouco diferente, né? porque a nave mãe consegue se mover, ela tá se movendo lentamente não tá encalhada, assim como a nave do filme só que mesmo assim, tudo se encaixa, tudo faz muito sentido a nave mãe em cima ali da cidade, do mapa comida de gato, que é a comida dos alienígenas e também o motivo dos aliens estarem na cidade, no mapa do jogo que eles estão procurando, pelo jeito, uma outra parte da nave ou no caso do Fortnite, essa outra pequena nave alienígena aí você me fala, ah, mas todo mundo já meio que sabia disso é, mas essa parte do filme com ligação Distrito 9 acho que talvez muitos não sabiam, achei bem interessante compartilhar com vocês provavelmente algum membro da Epic Games assistiu o filme e gostou bastante colocou muitas referências mesmo aqui nessa temporada do jogo claro que não é 100% confirmado mas faz muito sentido que de fato o motivo dos aliens estarem sobrevando o mapa ainda é porque eles estão procurando alguma coisa tanto é que na própria cena do trailer apareceu eles abduzindo o pináculo ou seja, por que eles abduziram? será que foi de fato pelo .0? ou será que eles só estavam procurando alguma coisa debaixo ali? não dá pra saber e agora, como todo mundo sabe, né? a nave mãe vai abduzir também Castelo do Coral e isso provavelmente vai acontecer na próxima semana terça ou quarta-feira, quando tiver atualização e por que eles vão abduzir Castelo do Coral? será que eles estão realmente procurando alguma coisa? isso é o que mais faz sentido, tá ligado? e um detalhe importante também dessa cena aqui do trailer é que uma coisa que o pessoal tá falando é que dá pra ver que tem uma luz ali, né? saindo, ou seja tá aberto a parte de cima ali, tá ligado? claro, né? que no momento isso não aparece no mapa não tem como a gente encontrar essa nave escondida debaixo da Terra mas quem sabe essa cena mostra o futuro, né? do jogo dessa temporada que vai abrir, né? a gente vai conseguir ver, então onde que de fato vai estar essa outra nave alienígena mas como eu disse, né? apenas uma teoria, não é 100% confirmado mas eu achei interessante, né? comentar que tudo realmente se encaixa, né? com o filme Distrito 9 eu tenho certeza, né? que o membro da Epic Games gostou bastante do filme e, mano, outro assunto que eu quero comentar é o porquê as fendas foram desabilitadas algumas pessoas, né? me mandaram mensagens que não estão conseguindo mais comprar as fendas com os NPCs é que pra quem não sabe, alguns dias atrás o pessoal, né? descobriu um bug de invisibilidade utilizando as fendas mais o bovino inflável então por conta disso, né? o item foi removido olhem só o que o Janzitz falou aqui a venda de fendas pelos NPCs foi desabilitada devido a um problema com glitz de invisibilidade e também invencibilidade causada a usá-lo junto com o bovino inflável que foi a vaquinha, né? lançada na semana passada que tipo assim, o item foi lançado na terça-feira já no dia do lançamento, né? o pessoal descobriu um glitch aí de invisibilidade e o item foi desabilitado depois, né? o bug foi corrigido o item voltou mas o pessoal descobriu outro método pra ficar invisível com a vaquinha utilizando as fendas então por isso, né? que dessa vez ao invés da Epic Games remover de novo a vaquinha eles removeram então as fendas, tá? até o momento eles não falaram mais nada sobre o assunto mas provavelmente já na próxima semana as fendas vão voltar ao normal, né? claro, quando esse bug for corrigido beleza? e rapaziada, outra parada que eu também separei aqui é sobre o possível lançamento de uma nova skin da Marvel olhem só o que o Chyna comentou no seu Twitter rumor uma skin do Carnificina pode chegar ao jogo nos próximos meses isso foi afirmado por uma fonte de confiança que já acertou, né? muitas coisas do passado mas ainda, né? vou colocar isso como um rumor já que os planos da Epic Games podem acabar mudando e no final, né? ele fala que pra quem não sabe o Carnificina vai fazer parte do novo filme do Venom que será lançado em setembro e aí na tela então, né? tá a imagem desse personagem que me parece, né? bem igual ao Venom basicamente que eu acho bem da hora, né? visualmente falando então tá aí, né? quem sabe essa skin da Marvel, né? esse personagem vai chegar ao Fortnite até setembro, né? quando esse novo filme do Venom vai estrear, tá ligado? e pra finalizar, manos eu quero mostrar essa ideia aqui que eu encontrei lá no Reddit que eu achei muito simples mas também bem interessante da gente fabricar o Lança Granados utilizando o scanner de reconhecimento mais três Granadas ele comentou na legenda três Granadas e também mais a Porca e Parafuso e mano, sinceramente eu gostei da ideia porque faz muito sentido o scanner é bem parecido com o Lança Granadas visualmente falando mais a Granada obviamente e mais a Porca e Parafuso que é o material que a gente usa para fabricar os itens nessa temporada e vamos combinar, manos que essa temporada tá muito fraca nessa questão de criar as armas a temporada passada tinha muito mais armas para serem criadas eu achava bem melhor agora tem somente a Porca e Parafuso que a gente, digamos que troca o tipo de arma e também tem um nanobôs alienígena que a gente pode fazer as armas dos aliens só que também não faz muito sentido porque a gente encontra as armas dos aliens facilmente em baús aí espalhados pelo mapa tá ligado? então pelo que eu notei a galera quase nem utiliza eu também quase nem utilizo a fabricação de itens aqui na temporada 7 e seria legal né porque games dá uma aprimorada dá uma diversificada e colocar o Lança Granadas dessa forma talvez seria interessante claro que o item não é tão adorado assim pela comunidade eu sei que muita gente gosta do Lança Granadas já faz um bom tempo na verdade que não volta no jogo mas muita gente comenta que é apelão na época que tava no jogo então não sei se daria bom esse item específico voltar mas eu também acho legal porque games dá uma pensada quem sabe colocar outros tipos de armas usando a fabricação de itens eu achei uma ideia bem simples bem bacana mas enfim comenta embaixo o que você acha disso aí também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha dessa forte ligação da história dessa temporada dos aliens com a história do filme Distrito 9 já é a comida de alien também tem a nave em cima do mapa e quem sabe o motivo da nave estar no mapa é realmente procurando essa outra nave debaixo da terra que se encaixa perfeitamente tudo com o filme então será que vai ter uma parceria com o filme ainda no final da temporada eu acho que não acho que são somente referências a Epic Games se inspirando bastante no filme mesmo assim achei uma parada bem bacana para compartilhar aí com vocês que às vezes a Epic Games não cria as coisas do zero sempre tendo aquela inspiração e essa temporada ficou muito clara que a boa parte da inspiração veio desse filme e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui